Como é que é, maldinha? Aqui com vocês é Rico Fazeres E sejam muito bem-vindos a um pequeno vlog informativo no canal E venho-vos aqui a falar de quê? De Uncharted 4 Uma das séries mais esperadas este ano no canal Que vocês já me pedem há tanto tempo Rico, terás Uncharted 4 como se Uncharted já tivesse saído Não, Uncharted sai no próximo dia 10 de Maio E o Rico hoje vamos aqui falar de um evento na véspera No dia 9, a partir das 23 horas No Arábida Shopping, na loja da Gaming Replay Vocês já sabem, o Rico vai deixar na descrição o linkzinho Para vocês fazerem a pré-reserva e a encomenda de Uncharted 4 Para aqueles que não moram no Norte, fazem encomendazinha E o jogo vai chegar a vossa casa no dia 10 O carteiro toca a porta e está prontinho Para ser desembrulhado, colocado na consola E para vocês jogarem nova aventura de Nathan Drake Ok, miguinhos? Para a malta do Norte Eu quis, Victor, trazer aqui esta pequena novidade Que é um evento no dia anterior Que é no dia 9, o jogo sai no dia 10, no dia 9, a Gaming Replay No Arábida Shopping, vais estar a entregar Uncharted a partir das 23 horas E tu vais ter a possibilidade ainda de, se passares por lá, de ganhares um boné e uma t-shirt de Uncharted 4 Por isso, és subscritorzão do Rick És do Norte Passa por lá, vais ter a possibilidade de jogar Vais ter a possibilidade de receber o teu jogo em mão Na véspera da data de lançamento de Uncharted Eu vou deixar aí na descrição o linkzinho da loja Da Gaming Replay Para vocês fazerem a encomenda no caso de não serem do Norte Vou deixar também a morada da própria loja Vocês passem por lá porque vai ser épico Amiguinhos, Uncharted 4 Como todos vocês sabem, vai sair em série no canal Ainda bem, porque há bem pouco tempo Terminámos, se não me engano, no princípio de Março Os outros 3 anteriores Uncharted Da versão remasterizada que saiu no canal Que teve um feedback awesome, um feedback incrível Um grande obrigado a todos Esta também vai ter, eu acredito nisso E confio em vocês E vocês vão poder assisti-la todos os dias Sem falha Todos os dias ao meio-dia Episódios entre os 25 e os 30 minutinhos Por isso, eu estou super, hiper, mega curioso De receber o jogo De o jogar De fazer o unboxing Da versão épica Que a Gaming Replay me vai enviar Com a estátua do Nathan Ray Que é a edição do colecionador Que vocês vão poder também assistir Provavelmente, eu irei logo lançar os primeiros episódios Na segunda-feira, acho eu Que eu já terei o jogo Se não, na terça-feira Vocês terão um dia repleto de Uncharted No dia que sair Uncharted no canal Vocês vão ter o primeiro vídeo do dia Normalmente ao meio-dia com Uncharted O início logo da história Vão ter um segundo vídeo ao meio-da-tarde Que é o unboxing da edição do colecionador E vão ter um terceiro vídeo às 18 horas Que é a continuação de Uncharted No dia seguinte, meio-dia novamente Uncharted E a partir daí a série vai continuar a ser Sempre ao meio-dia Por isso já sabes Link na descrição para mandares vir o teu E no dia 10 O carteiro toca-te à porta Para te entregar o jogo Para começares a jogar Uncharted Ou, se realmente és no norte Passa numa rápida shopping E a Gaming Replay vai estar a entregar-te em mão O teu Uncharted Na sua loja Numa rápida A partir das 23 horas Dezocas, conto com vocês e desse lado Para rebentarem com o botãozinho do like Passem no canal que hoje já saiu Ratchet Já saiu série dos mecânicos E já começou a segunda temporada Do Rick de Barrigas Fazeres no UFC Dezocas, com vocês é Rick Fazeres Até já E fui Obrigado Do Rick de Barrigas